Esse é um momento bastante importante em que nós pedimos a Deus sabedoria, pedimos a Deus harmonia para conseguirmos nos posicionar sem perder a linha. Mas quando eu lembro que há 226 anos Tiradentes foi enforcado e esquartejado e suas partes distribuídas ao longo do caminho, porque ele queria que a gente se libertasse de Portugal, porque Portugal nos cobrava 20% de imposto. Tiradentes morreu por 20% de imposto. 226 anos depois, aqui estamos nós. São mais de 90 tributos no Brasil. Se você pegar o telefone, vamos simular aqui. Se você pegar o telefone hoje, você vai fazer um churrasco. Você vai pegar o telefone hoje e vai ligar para um amigo. O telefone que você está ligando tem 33,8% de imposto no aparelho. A conta do telefone que vai vir depois tem 48,28% de imposto. Se você combinar com o teu parente ou com o teu amigo que vocês vão fazer um churrasco com carne bovina, você vai pagar mais 30% na carne. Se for durante a noite, a energia elétrica estará à luz acesa, você vai estar pagando 48,28% na energia elétrica. Se o teu amigo vier de carro a diesel, ele vai gastar 42,23% de imposto no litro do diesel. Se for a gasolina, mais ainda, 56,08%. O carro que ele está usando, ele vai pagar 35,27%. Aí vocês vão decidir se vão beber uma cervejinha ou se vão tomar um chope. Muito bem. Eu recomendo a vocês, entre os dois, que beba a cervejinha, embora o chope seja melhor. Você sabe por quê? Porque na cervejinha tem 55,60% de imposto. Mas no chope tem 62,20%. Açúcar, 30,60%. A conta de água que você vai usar para lavar a louça, 24,02%. Mas aí o seu amigo resolve não ir de carro nem de caminhonete para não usar gasolina nem diesel. Ele resolve ir de bicicleta. Vocês acreditam que é um mau negócio? Ele vai pagar 45,93% do valor da bicicleta em imposto. As roupas que ele vai estar usando, 34,67%. Meus queridos, o que nós estamos esperando para fazer parte da história? Nós vamos ficar olhando que os nossos guerreiros caminhoneiros carreguem a bandeira que esse Brasil quer, que façam e deem o início na grande mudança que o Brasil quer. Nós vamos ficar esperando nas nossas casas ou nós vamos nos juntar a eles e fazer parte da história do Brasil? Vamos, gente! Nós precisamos sair de casa quando é carnaval. Nós enchemos as ruas, são milhões de pessoas. E agora está aí a oportunidade que todos nós esperamos. Meu Deus, nós não podemos mais reclamar de que a crise está ruim, de que as coisas estão caras. Por favor, se você não fizer nada nesse momento, não reclame para mim porque eu vou brigar com você. A hora da gente se posicionar e agora, eles levantaram a bandeira do Brasil que a gente quer. O Brasil que nos roubaram ao longo dos anos. O Brasil que muitos, muitos, não são todos, mas muitos dos velhos políticos legislaram em causa própria, adquiriram para si, foram para o mundo das coberturas porque mal tocam o chão que vivem nos helicópteros e esqueceram o povo no porão. Não estou falando aqui de partido político, de candidato A, B ou C ou religião, porque isso não me interessa agora. Me interessa? É o basta da corrupção. Me interessa? É um povo politizado que saiba lutar pelos seus direitos. As pessoas têm que saber lutar pelos seus direitos, reivindicar o que é seu por direito. Meus queridos, nós precisamos nos unirmos aos nossos caminhoneiros. Hoje, os nossos pescadores deram um lindo exemplo. Mais de 50 barcos voltaram do mar e entraram na boca da barra para se juntar aos nossos caminhoneiros. Amanhã, vários transportadores de vans vão se reunir oito e meia na frente da Câmara de Vereadores e vão até o posto Santa Rosa para se juntar com os caminhoneiros. Não fiquem bravos com os caminhoneiros porque está faltando combustível ou, porventura, vai faltar alimento. Eles estão lutando por nós. Não deixem eles sozinhos na linha de frente. Vamos nos unir a eles. Muito obrigado. Estamos juntos. Viva os caminhoneiros. Parabéns, amigos. Vocês me representam. Obrigado. Obrigado.